salve galera beleza começando mais um vídeo aqui no canal faz um tempinho eu não trago vídeo de iFood para vocês mas eu vou ver se eu consigo voltar a trazer os vídeos é que eu tava por fora de fazer uns bicos sabe eu tava focando mais no canal e no meu outro trampo aqui é um sábado trabalho de dia normal à noite eu tava dando uma ajudada no canal no começo do vídeo já deixa o like se inscrever no canal e rumo aos 20 mil inscritos e bora lá galera bora lá que não tá fácil não viu XRE com XRE então galera acho que você já tá percebendo a diferença da motocona aí ó para quem já acompanha o canal mais tempo aí sabe o que comprou XRE ano 2010 aquelas primeiras que saiu a motocon é top motocon excelente a sua moto é uma delícia para andar viu faz entrega nossa é muito bom mesmo é não tá que tá sem filtro já mas um pouquinho mais de barulho eu espero que vocês gostem dos vídeos vai deixando sugestão de vídeo aí para a gente tá fazendo os conteúdos massa diversificando vários conteúdos para vocês galera tanto de iFood de trilhas de trilhas abandonada é o canal de todos conteúdos a gente traz de tudo aqui eu acho que tá todos os públicos e divertir a todos e bora fazer uma entreguinha são oito e vinte da noite eu fiz três entreguinha comecei faz uma hora então tá no prazo ainda eu tenho para terceira entrega né para falar a verdade eu vou te dar espacinha para nós ó o lugar eu tô tô meio doido viu tô de blusa aqui mas tá um calor do junho você tá doido a sentra aqui tá pertinho ó um quilômetro e seiscentos e aí galera tem um canal do amigo meu vai tá passando aqui ó ele vai tá aí na descrição Guilherme Felipe 014 dá uma força lá com o menino esforçado começou o canal agora e tá trazendo vários vídeos do iFood galera o vídeo atualizado toda semana tem vídeo falando dos principais atualizações cheiro os conteúdos da hora então fortalecer lá fala que veio pelo canal do Pedro e vamos fazer ele bater os cem inscritos até o final do mês viu e então é só um fundo agora que é um fundo combustível acho que é assim que fala se eu não estou enganado que fala sobre vai estar ajudando os motocas sabe dando um pouco de gasolina por mês você não me engano achei por entrega e no canal desse meu amigo acabei de falar é o do né Guilherme ele tá explicando detalhadamente mostrando os print lá então vai lá que vocês vai ficar bem informado ainda bem né que o iFood tá pensando um pouco nos motocas ajudando e não é fácil não mano às vezes pega umas taxinha baixa e se anda tem um desgaste da moto aí é complicado mano esses dias saiu uns print aí falando que o iFood ia começar da taxa a partir do primeiro minuto mas foi tudo fake eles falou que vazou uns print aí mas não deu certo não pelo que eu entendi ele tentou soltar essa atualização mas não deu certo não talvez perderam dinheiro né vai saber e chegando aqui na entrega já as coisas assim entrega pertinho eu peguei uma entrega aqui de 10 km foi galera nós vamos vir e foi 12 conto tá bom e aqui foi do lado quase e aí a número 80 98 86 anos e ali a gente que dá hora deixa a luz acesa já vai ajudar Mais uma entrega finalizada Graças a Deus 6,98 Terceira entrega E agora Só esperar a próxima Essa moto galera Tem uma frescura Que ela tá sem o filtro Ela tá só o buraco só Tipo a caixa de filtro né Pra dar mais eco Então ela dá umas afogadas Dá uma raiva Mas eu percebi que é Todas essas XRES, B300 Que eu tô fazendo essas coisas Mas faz parte né Mas faz parte E agora Qual será a próxima? Tebeste? Tebeste eu já fiz duas hoje Que é um Açaiteira que tem que pôr de casa Qual que vai ser palhona A churrascaria Galera Hoje aqui na cidade A tarde fez 33 graus A gente não é acostumado Tanto calor assim não Tava derretendo Aí falou que amanhã Que vai ser terça Quarta Quinta e sexta Vai fazer 36 Olha as ideias Você tá louco 36 graus Imagina pros caras Que roda de dia É pra derreter Vai ficar sonho Igual a tampa de marmita A noite já tá calor Tô pingando aqui Pra baixar as blusas aqui Mas é assim Você tira a blusa Dá frio Então Vai ficar de Blusa mesmo E sabadão Tem previsão de chuva Vamos ver o que que vem É o carro do Traste Salve lá o Traste Academia Se assistindo esse vídeo Comenta aí Viu Golfoleta Agora eu vou esperar Tocar mais uma entrega aqui Aí eu volto com vocês Pro vídeo não ficar muito longo Beleza? Aí galera Já deu uma hora Já que eu tô parado Parou de tocar Então tem que dar uma movimentada Pra ver se toca Porque se ficar parado Não vai Tocar nada não Acabei de encontrar Os parceiros De um rolê aí O Guilherme do canal Comentei pra vocês Que vai até logo abaixo Esse aqui é o Junior Parceiro também Das entregas Olha os caras doidos Olha os caras que voam Em Marília Na iFood É rapidão Galera Faz tempo que essa conta Não roda Então Tá tudo parado Por isso que tá Não tá chamando muito Eu até estranhei ter chamado Três Seguida Mas Deus quiser Ainda fazemos umas três Pra finalizar a noite É nove e meia Ainda tem as onze horas Tem tempo ainda Eu vou lá Para a central Aqui da minha cidade Pra ver se Se vai tocar Galera Aí assim que tocar Eu volto com vocês Beleza? Ó Já são onze e vinte da noite Eu dei uma parada Na casa da minha mulher Pra ver se tocava Alguma coisa Mas não tocou mais nada Só fiz três entregas Hoje Aí ó O complicado da conta Ficar parada É isso? A conta ficou parada Já era Cai o score A desentrega Eles dão umas paradas Porque Dá preferência Pra quem tá rodando Né? Dia a dia E é complicado Viu? Mas logo logo Tá de volta Amanhã eu vou rodar de novo Fazer outro vídeo Pra vocês Amanhã já Com a certeza Que vai tocar mais vezes Então galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já Deixa o like Não se inscrever no meu canal E até o próximo vídeo Galera Deixa mais ideia de vídeo aí Comenta aí abaixo Gente o que vocês querem Beleza E até a próxima Falou Valeu Fui Tchau 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 Tchau